Aí pessoal, aqui é uma forma de... pra quem tem pouco espaço E... aí aqui nessa mesa eu tenho a minha mesinha pra tupia investida Tem a minha serra circular, né? Tem a minha serra circular E tem o meu... que eu fiz aqui o... Esse... essa amostra de marcineiro Tá vendo? Tá muito boa, numa mesa só E aqui eu tô pretendendo que tirar essa... Essa lixadeira daqui Vou tirar ela Daí vou adaptar ela aqui atrás da serra também Numa mesa dobrável Igual essa da tupia Vou pôr ela aqui atrás e vou fazer uma outra lixadeira pra mim de tambor E... Que é o projeto que eu tô pensando em fazer mais pra frente agora E... Aí dá pra desocupar bastante espaço Se eu colocar aqui as duas lixadeiras aqui atrás Vou ficar com uma, duas, três Com cinco ferramentas Tudo em uma bancada só, entendeu? Então, quer dizer... Dá pra ocupar muito espaço, né? Aqui na minha mesa da... Eu tenho a minha furadeira gambiarrinha de bancada Que funciona muito bem Tá numa mesa onde eu guardo a minha máquina de solda Que fica aqui dentro Tá uma bagunça da lá, né? E aqui... A minha bancadinha, né? Com as minhas poucas ferramentas Que eu tenho aqui Meio bagunçado Meio não, tá bastante bagunçado Mas... É... Quando tá bagunçado assim É sinal que a gente tá trabalhando, né? Graças a Deus Também dei uma arrumada aqui na minha... As minhas madeiras aqui Ficava muito bagunçado Tirei cinco sacos de lixo de... Sobra de madeira Tem três aqui ainda pra jogar fora Eu joguei dois O vizinho levou a sobra de madeira pra queimar E o resto aqui é farela e pedacinho de MDF Que não dá pra queimar E no mais é isso aí Agradeço a todos aí pela... Pela força no canal E... Pedir, né? Quem não é inscrito pra se inscrever no canal Deixar lá um comentário Deixar um like lá pra nós Lá pra ajudar nós a... A tá postando os vídeos, né? Porque... Com a força do pessoal e o canal tá crescendo Tenho muito que agradecer Já tô chegando a mil e seiscentos Mas não completei as horas Se Deus quiser eu vou completar Até final do ano eu vou completar as horas Mas é isso aí Um grande abraço a todos Com Deus E aí E aí E aí E aí O que é isso?